Bom dia galera, vamos que vamos nesta madrugada maravilhosa Para mais uma viagem em busca do carregamento, ok? Vamos que vamos, Deus abençoe a todos e vamos para a estrada, ok? Pelas estradas do Brasil Beleza então galera Estamos entrando aqui na cidade de Juazeiro Juazeiro da Bahia galera E vamos aí reportar para vocês aí galera, ok? 40 km por hora, como vocês estão vendo aí a placa Hoje é domingo, aí não tem movimento no Seasa, né? Que dia de semana é um rucu-ruco Até por aqui por baixo Que está livre a passagem hoje Aqui no Seasa, nós estamos passando na frente do Seasa de Juazeiro galera Está livre hoje aqui Manhã de domingo são completamente 3 horas e 33 minutos No horário de Brasília 23 graus Carro aqui para descarregar de balancia Mercado do produtor De Juazeiro O famoso Seasa É mesmo, já quero mandar um forte abraço aí Nesta manhã de domingo Maravilhosa para o meu amigo O Vados Da Felial Vinde E Normélia também Inscrita do canal Deus abençoe aí Essa grupa Qualificada aí Não é conferente Vou ter Trabalha no Escritório, né? Nosso amigo Valderson E Normélia Conferente Qualificada Chique Bacanizada aí Na plataforma Do G Barbosa Do Shopping Jardim Ok Por aí Vamos nós Galera Tudo molhado aqui Deu um aguaceiro Aqui Fio 3 está Interrompido Vamos diretamente Por aqui, né? Passar pelo Centro de Juazeiro Bahia, galera Tá limpado aqui No Para-brisa, né? Pois é, meus amigos Nesta manhã maravilhosa Vamos com mais um episódio Mostrando aqui A cidade De Juazeiro ABR Aqui Por onde A gente Passa É, meus irmãos Louvado e Engrandecido Seja o nome Do Senhor Eu quero mandar um forte abraço Para toda a galera aí De Amaragi Toda a galera aí Do Pananal de Amaragi Da minha querida Bonita cidade De Amaragi Lá no estado Do Pernambuco Toda a galera aí Que participa aí Faz física aí Caminhada aí No Bananal De Amaragi Quero mandar um forte abraço aí Para meu amigo Marcelo Dida Sua queridíssima esposa Juninho Seu filho E a sua namorada Deus abençoe A todos Um forte abraço aí Para a Nidinha Alana José Que neste momento Se encontra Em Goiânia A capital Do Goiás A Bé Meu sogrão Alfredo Olha aí galera O Sânia está Pegado Aqui é assim A galera se diverte Heráclio Ronaldo E Xande O forte abraço aí Xande Todas essas pessoas Inscritas No canal Cadê uma piscada ali Eu também Retornei É a máquina Da Scania Pois é Pois é Meus amados Gerson Lá em São Paulo Jailton Forte abraço Forte abraço E demais pessoas Do grupo Pois é Meus queridos E amados Irmãos E ali tem a Iveco Iveco Galotti Estou fazendo obra aqui Já está a última vez Que eu passei por aqui Mas ainda está concluída Será que é um viaduto Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é Irmão Aqui está a nossa Retaguarda À direita Tem um parque Aí Está de noite Ainda não estava bem Para visualizar É um lugar bonito Quadra de esporte Piscina Pé de árvores Bem iluminado Pé de árvores Passamos no trevo Aqui na rotatória E vamos que vamos Passar na ponte Presidente Eurico Gaspar Lutras A ponte Que liga Juazeiro E Petrolina Galera Nesta madrugada De Domingos Domingo legal E abençoado Nosso Deus Domingos 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 Pois é, galera Estamos chegando aqui na Na ponte Na cabeceira da ponte do rio São Francisco Esse rio maravilhoso Banha o Vale do São Francisco Aqui no sertão Baiano e sertão Pernambucano Agora chegamos aqui Nesta linda ponte A ponte é o que liga Viu, galera Já está tendo trânsito, né Aí o babugê Mais durante o dia, galera No horário do Do pico mesmo No horário do pico Aí você vê que carro é Não dá pra mostrar o rio, né Que está de noite Mas quando for Na volta eu mostro pra vocês, galera 50 km Toda Manitorada aqui A ponte Estamos na parte Que liga Petrolina Eu vou pela principal Eu vou pela principal mesmo, galera Que eu nem mentei de cortar Pra ir por dentro Estava um show Que deu trabalho Pra sair É melhor ir pela principal mesmo Hoje é domingo A galera Estou tudo aí Se divertindo Muitos carros De som Muitos carros Então vamos por aqui Passando o viaduto Viaduto do Barranqueiros Aqui na cidade Petrolina BR-407 Muitos hotéis aí A nossa retaguarda Aí Esses prédios Abreia Hotel Ao Água Pálice Hotel Água Pálice Tem uma rede Hordeleira Muito Qualificada Aqui em Petrolina Chique Bacanizada Essas horas Da madrugada O trânsito é pouco É mínimo Que tá noçando Um novo dia De domingo Né galera Aí Teresina Recife Essa entrada aqui Aqui tem um mini posto Na rotatória E aqui na Grande Avenida Aqui tem muitas Casas de carros É vendedora de carros Pé de breque Caminhão Tudo vem daqui Muita revendedora de carro Muita revendedora de carro aí A máquina Nossa retaguarda A esquerda Concessionária Revendedora de carro Aqui de Petrolina Petrolina Aqui tem um pai De algo Chegou um ano E aí A líder Uma revendedora de carro É a líder Toda bem iluminada Pois é Pois é Meus queridos E amados irmãos E ouvintes do canal Agradeço a vocês De coração E se gostou Dê aquele likezinho E deixa o comentário Embaixo Valeu